Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana de aula. Estamos aqui falando novamente desse terceiro bimestre sobre a unidade de handball. Nós tivemos na aula anterior falando sobre o histórico, alguns fundamentos e hoje a gente vai deixar a bola de vôlei de lado e vamos trabalhar com a bola de handball oficial. Nós estamos, literalmente, depois da bola de vôlei e antes do futebol, trocando os pés pelas mãos. É assim que se define handball. Eu estou aqui com duas bolas oficiais, uma masculina. Tamanho e peso eu não vou falar porque eu não vou cobrar nas nossas aulas, nossas avaliações, nossas provas. Mas, sem dúvida, vale a pena lembrar que a bola é um dos instrumentos mais antigos do mundo. Ela vem cativando as pessoas que gostam de praticar esporte há milênios, há muitos anos atrás, desde a Grécia Antiga. E já se jogava handball com uma bola bem pequena, no tamanho de uma maçã, para vocês terem uma ideia. Lá na Odisseia, lá na Grécia Antiga. Então, essa é uma bola masculina, um pouquinho maior. Eu estou fazendo aqui uma empunhadura, segurando a bola. Quando você segura a bola, com uma das mãos você realiza a empunhadura. Eu vou estar falando isso durante as aulas. E uma bola feminina também, um pouquinho menor, um pouquinho mais leve. Essa é a bola oficial feminina. Elas hoje, as bolas novas, modernas, são bem coloridas. Ok? Então, como eu falei, a bola é importantíssima para se iniciar qualquer atividade. E eu vou definir com vocês agora o que é o handball. O handball é um desporto coletivo, jogado com as mãos, praticado em uma quadra com dimensões de 40 metros de comprimento e 20 de largura. Para vocês terem uma ideia em relação à quadra, eu tenho um desenho aqui de uma quadra, que é uma plancheta que eu utilizo para dar as aulas, dar meus treinamentos com as minhas equipes que eu já tive. No momento eu não sou técnico, mas já fui técnico anteriormente de handball. Ganhei alguns títulos, inclusive. Já falamos sobre isso na aula anterior, inclusive. E aqui é uma quadra, o desenho de uma quadra de handball. Comprimento e largura. Área de gol, linha de tiro livre, linha tracejada ou quebrada, como vocês acharem aí. Talvez vocês vão pesquisar, certo? Área do goleiro por 7 metros, baliza, gol, onde você cobra os 7 metros, que é o pênalti do handball. A área tem 6 metros e a linha de tiro livre tem 9 metros de raio. Por que essa distância toda da área? Para proteger o goleiro dos arremessos. E a de tiro livre. Também, no ato do arremesso, o jogador está a mais de 3 metros do defensor aqui na área de gol. Linha central, não tem bolinha, não tem marcação central na quadra, o jogador vai bater o tiro de saída, bota o pé aqui e bate o tiro de saída. Área de gol, novamente, outra área de gol da equipe adversária, então é isso aí. Basicamente, a quadra de handball tem esse traçado, tem esse desenho. 20 de largura por 40 de comprimento. A zona de substituição, só que você pode entrar e sair da quadra também. Ok? Então, eu trouxe, eu quero compartilhar com vocês também na aula de hoje. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Nosso copinho do handball foi dos Jogos Olímpicos, 2016, aqui no Rio de Janeiro. Bebeu uma aguinha. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas lembranças, algumas medalhas, algumas homenagens que eu recebi quando eu fui árbitro da Confederação Brasileira de Handball, árbitro nacional. Tem aquela medalha aqui do Campeonato Brasileiro de Clubes Infantil, no Campeonato de Seleções. Esse aqui é o símbolo da Confederação Brasileira de Handball, que eu recebi essa homenagem aqui. Tem uma outra aqui, uma medalha, outra medalha também, de outro campeonato que eu participei. Tá aqui, ó, Campeonato Brasileiro Adulto Masculino. E eu tenho também uma lembrança muito importante, que essa placa, essa medalha, que foi, ela tá, agora ela saiu, que foi do Mundial Feminino na Polônia, que eu optei. Campeonato Mundial Feminino na Polônia, vocês podem ver aqui, ó, a ilustração, todos os dizeres aqui, tudo em polonês, polasca, né? Campeonato Mundial Feminino de Handball, que eu optei, representando o Brasil nessa competição internacional. Recebi de um jogo que eu optei, entre China e Lituânia, esse presente do capitão da China, esse relógio aqui, que veio da China. Uma lembrança que eu tenho até hoje, guardo com muito carinho. Então, é isso que faz a gente acreditar no trabalho. Isso é uma homenagem muito grande, até me emociona até hoje, tá? Então, gente, nós falamos sobre quadra, característica do jogo, né? E é jogado com as mãos. É importante nós conhecermos também os fundamentos do handball, que é o passe, o passe, a recepção, o drible, tá? É importante. O arremesso, que são dessa forma que você pode jogar handball. Na próxima aula, nós vamos ter uma aula prática, eu vou tentar gravar pra vocês aí, sobre drible. De que forma você realiza o drible, tá? Então, nós vamos ver todos os exercícios de dribles aí. Vamos conseguir saber de que forma você conduz a bola de um lado pra outro na quadra. Isso é muito importante também a gente saber. A gente vai estar vendo isso na próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu quero encerrar, finalizar mais uma vez. Lembrar vocês do uso da nossa máscara, tá? Colocar a máscara sempre segurando pela haste. Coloca aqui atrás da orelha. Posiciona bem a máscara aqui, tá? Pra que nós possamos nos proteger. Ao retirar a máscara, faça a higienização das mãos, utilizando álcool em gel, se não puder lavar a mão, tá? E pega pela haste, retira, dobra, coloca no saquinho, dentro do bolso, dentro da mochila, leva pra casa, faz a lavagem da máscara pra você poder reutilizar, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, estudem, espero encontrá-los bem na próxima aula.